e aí meus queridos tudo beleza espero que sim com vocês nesse vídeo mostraremos as passwords de destruction derby 2 todas as passwords são feitas no modo championship aí você entra no championship vai escrever seu nome aí aqui a primeira password é achar aqui exclamação ser que ser da magia de a m a g e exclamação então essa password é a password da magi com exclamações no começo e no fim serve para você ficar sem da magi a partir de agora não sofreremos dano não sofremos dano nas batidas com o carro aí ó tô indo de marcha ré aqui ó tô batendo e nada aconteceu agora eu vou dar bem na contramão vou pegar vou bater de frente vocês vai ver lá no carrinho no canto desenho do carrinho no canto ele mostra lá o dano que eu sofro ó vou socar no segundo colocado mandei ele longe ó meu carro não sofreu dano nenhum essa password então nos deixa invulneráveis a gente não sofre mais dano vamos socar nesse viado aqui agora a gente pega ó dá até para capotar aqui da hora ó vou tentar capotar ó consegui capotar sou muito fera em capotar em falar a verdade então e aí a gente não sofre mais dano agora vamos para a próxima password aqui da lista lembrando que todas as passwords estão na descrição aí se você não quer ver o vídeo inteiro só olha a descrição ver o download e pelo menos deixa um like né caralho e aqui ó a segunda password é max r de ar e pu de bosta você entendeu o que ele quis dizer em inglês né max são bosta eu acho que ele não gostava de macintosh eu acho que ele não gostava de macintosh ó max air pool max air pool max são bosta ele não devia de gostar de macintosh e essa password aí ela libera ó todas as pistas que são as pistas normal ó aí a partir de agora ó black sail valley é secreta liberte city é secreta ultimate destruction speedway é secreta e essas pistas secretas então elas são todas liberadas por essa por essa password você não precisar da final no jogo para conseguir liberar as pistas secreta também tem as arenas do modo total destruction aí ó o coliseu o de pitty e o death bowl tigela da morte nome legal de pista então então essas arenas aí elas estão também liberado ó vamos no coliseu aqui ó e elas ficam liberadas com a password max r pool max r pool e vamos começar ó vamos só dar uma experimentada esse slowdown aí ó é do jogo mesmo se você colocar o cd no no playstation deixa um para jogar ele dá esse slowdown também é original de fábrica esse slowdown enfim vamos lá ó vamos ver todos os loucos se bater ó vou ameaçado aí ó a gente dá aquela brecada e ver todo mundo se batendo é uma da hora né trolei os caras você acha que eu ia correr lá que nem louco que nem o idiota lá para o meio vai a merda vocês aí ó e é isso aí ó então a gente tem todas as pistas liberadas com max r pool agora vamos para a próxima password é créditos agora sim a letra c você lembra lá no começo né que eu tava viajando né falando que começava com o c mas a primeira password era mais interessante porque essa daí é uma password tonta ela só vai créditos com z você entendeu se fosse com essa ficava muito fácil qualquer um ia adivinhar né então créditos com z e exclamação no final porque o povo aqui gosta de exclamação aí aí nessa essa password a gente libera para poder ver ó as caricaturas de todos os artistas é que trabalharam no coisa no no projeto aí destruction derg 2 toda equipe da da psignosis eu não sei como pronunciar o nome dessa produtora de jogos essa produtora de jogos aí que foi comprada pela sony na época do playstation quando a sony lançou o playstation ela comprou várias produtoras de jogos que faziam jogos para pc e daí ela pegou essas produtoras aí colocou tudo para fazer jogo para coisa para o playstation para dar uma para dar um up no playstation né também pegou algumas produtoras do 3do lá eu lembro que eles pegaram a do crash lá que era uma produtora que tava quase falida lá na autodog você vê a autodog hoje em dia tanto que a autodog faz exclusivo na playstation até a papa sony até hoje em dia né e é isso daí então eles pegaram o psignosis a autodog e pegaram mais um monte de gente que agora no momento eu não me lembro ó e ela também a single jack também que faz um estudo metal era uma produtora que fazia jogo para pc mas enfim vamos para a próxima password chega de falar produtoras a próxima password é uma maiúscula uma minúscula uma maiúscula uma minúscula uma maiúscula uma minúscula uma maiúscula uma minúscula você vai escrever tony park que é o nome do 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 coisa do do senhor lá do cara fodão da da psignosis lá na época lá era o tony parker aí eu acho que alguma referência a ele a password né é que ó é tony é sempre uma maiúscula uma minúscula isso que enche o saco porque esse teclado aqui ó você vê que ele não é muito intuitivo ele tá em ordem alfabética e tá quebrado no uma quantidade de caracteres estranha ainda tipo acho que eles são 20 caracteres tô olhando meio por cima mas enfim ele é um teclado meio idiota cara eles poderiam ter feito melhor aqui ó e essa password ela mostra o coisa ou os créditos finais do jogo como se você tivesse dado final no jogo até você não tá afim de dar final no jogo você só quer ver uma lista cheia de nomes você faz esse password parece meio idiota né isso daí mas enfim tem gente que fazia isso isso é normal hoje em dia né os cara fala tanto de cheat cheat não sei o que lá cheat não sei o que é mas nessa época desses jogos aí era legal esse negócio de password porque você acabava vendo um conteúdo que você nem sabia que tinha no jogo sabe e enfim aí tinha tudo um negócio também porque a password se descobria ela comprando revista lendo revista e hoje em dia não tem mais revista de videogame não tem mais password os jogos não tem mais nada disso é diferente a gente tem outro ambiente mas enfim esses jogos antigos eu acho legal sabe esse negócio de password aí tanto que eu até vou pegar vou fazer mais vídeos desse tipo o que é um vídeo que é rapidinho de fazer você consegue ter view que as pessoas procura por isso e é legal mas enfim vamos para nossas considerações finais aqui sobre o Destruction Derby 2 se você gosta do Destruction Derby 2 aí ó quer ver gameplays aí dele aí eu acho que eu tenho uma gameplayzinha de melhores momentos batida aí que eu falo de saber pra frente e é isso aí meus queridos falou pra vocês tchau e até a próxima e tchau fala pra vocês e até a próxima e tchau Amém.